Zito está aqui, permanece aqui, nunca sairá daqui. Para muitos uma eleição é um veredito, mas para Zito, eleição é apenas um momento. Zito está no seu coração, na sua vida, na sua emoção. Hoje e sempre, você, só você, é a minha razão de viver. Codó não é só um lugar, uma cidade. Codó é uma missão, uma paixão, uma emoção da qual não abro mão. Zito, nosso Zito. Em cada abraço, um ato de amor e de certeza que você não vai nos deixar só. Minha Codó, receba meu abraço, meu amor e a minha presença. Feliz Natal, Feliz Ano Novo, sempre juntos, sempre ao seu lado.